Sensacional, meus amigos e minhas amigas, olha essa história em quadrinho de 1996, volume 1, olha aí. Olha que preciosidade, meus amigos e minhas amigas, uma história em quadrinho em inglês, volume 1, vai estar marcada ali em cima, volume 1. Olha que bacana, esse personagem eu não conhecia, lembrando, está em inglês, mas a qualidade é maravilhosa. Para quem coleciona e estava à procura, é desse cara aqui, acho que é um bombeiro, parece. Joey Quesada e Jimmy Palmiotti, muito bacana, olha que legal, totalmente em inglês. Esse aqui é importado, veio de fora, peça sensacional. Se você que está vendo já conhecia, comente e me diga o que você sabe deste personagem. E se você coleciona e não tem, peça única vai estar disponível para venda. Gostou? Curte o vídeo, siga o canal e compartilhe para que mais pessoas possam ver e ajudar a gente a aparecer. Valeu!